É o WG Splat Funk, tá bom? Diretamente é... Restante Love Funk Hoje meu presente fixo me fez abrir o olho Ajudei gente pra caralho e ó só me deram desgosto Três contra um é fácil meter a mão no meu bolso Hoje o meu caminho é certo e não é duvidoso Tipo xixu para mim hoje já não dá mais Hoje eu tô vivendo a vida, eu tô na maior paz Tipo xixu para mim hoje já não dá mais Hoje eu tô vivendo a vida, eu tô na maior paz Hoje eu cancelei os que disseram que tava comigo Mandei recalque e se fudei pau no cu do Zé Paulinho Sempre fui, mas é por isso que eu ando sozinho Mandei recalque e se fudei pau no cu do Zé Paulinho Hoje eu cancelei os que disseram que tava comigo Mandei recalque e se fudei pau no cu do Zé Paulinho Sempre fui, mas é por isso que eu ando sozinho Mandei recalque, se fuder, pau no cu do Zé Bovin Hoje meu presente fixo me fez abrir o olho Ajudei gente pra caralho, só me deram desgosto 10 contra 1 é fácil meter a mão no meu bolso Hoje o meu caminho é certo e não é duvidoso De buchicho para mim hoje já não dá mais Hoje eu tô vivendo a vida, eu tô na maior paz De buchicho para mim hoje já não dá mais Hoje eu tô vivendo a vida, eu tô na maior paz Hoje eu cancelei os que disseram que tava comigo Mandei recalque, se fuder, pau no cu do Zé Bovin Sempre fui, mas eu por isso que eu ando sozinho Mandei recalque, se fuder, pau no cu do Zé Bovin Hoje eu cancelei os que disseram que tava comigo Mandei recalque, se fuder, pau no cu do Zé Bovin Sempre fui, mas eu por isso que eu ando sozinho Mandei recalque, se fuder, pau no cu do Zé Bovin Mandei recalque, se fuder, pau no cu do Zé Bovin Alemásque no beat, só petrada Diretamente é É o WG Splat Funk, tá bom?